E o enorme asteroide irá passar por nós em 25 de maio desse ano com segurança. E ele tem outro menor em órbita dele. Bora saber melhor sobre isso? Vem comigo! Astrônomos profissionais e amadores estão se preparando para observar o asteroide 1999-KW-4, com um formato diferente, cerca de 1,5 km de comprimento. Ele tem um satélite que o acompanha. A sua maior aproximação acontecerá no dia 25 de maio desse ano. Neste vídeo, irei mostrar cartas para que os astrônomos amadores possam observá-lo. O artigo foi publicado por Eddie Irizarry em 23 de abril desse ano. O asteroide está agora se aproximando de nós e sua maior aproximação será no dia 25, às 20 horas e 5 minutos, hora de Brasília, ou 23 horas e 5 minutos, UTC, ou hora de Greenwich. Quando vocês têm a hora UTC de Greenwich, é só tirar 3 horas que vocês têm a hora do Brasil. No caso, 23 menos 3, 20 horas. Ok? 20 horas e 5 minutos, hora de Brasília. No dia 25 de maio vai ser a hora de maior aproximação dele. O asteroide 1999 KW4 consiste de uma rocha espacial primária com 1,5 km de comprimento, como eu falei. E tem uma rocha que o acompanha, um asteroide satélite com meio quilômetro de largura, que o orbita. O asteroide e seu satélite será uma boa oportunidade, tanto para os astrônomos profissionais, como para os amadores, de observarem a enorme rocha espacial. Os astrônomos amadores o poderão acompanhar alguns dias em torno do dia 25. Vejam as cartas que colocarei aqui para localizá-lo. O 1999 KW4 é um asteroide tipo Atena, ou seja, ele cruza a órbita da Terra. Sua órbita o trará entre as órbitas de Vênus e da Terra. Ele completa uma volta no Sol a cada 188 dias, ou seja, 6,18 meses. Durante a sua aproximação, o asteroide passará a uma distância bastante segura de 5.182.015 km, ou seja, 13 vezes e meia a distância Terra-Lua. Por isso, nenhuma preocupação, gente. Astrônomos profissionais também se preparam para dar uma olhada nesse asteroide. Observações com radar do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, estão programadas de 29 de maio até 7 de junho deste ano. Ele também será observado pelo Goldstone Solar System Radar da NASA, localizado no deserto próximo a Barstow, na Califórnia, de 26 a 31 de maio. O formato desse asteroide é bem interessante. Ele tem uma forma parecida com as formas do Bennu e do rio Ugu. Observações indicam que seu companheiro orbita o asteroide principal, completando uma volta a cada 16 horas, a uma distância de 2,6 km. Mais informações sobre o asteroide, assim como os vídeos com o seu formato, no link na descrição do vídeo. Não se preocupem, nenhum asteroide nem o seu companheiro irão causar nenhum problema ao nosso planeta. Cuidado com as fake news, amigos. Vão pipocar por aí, com certeza. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Deixem seu like, compartilhem e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri